Este frango é tão delicioso que cozinho quase todos os dias. Já deixa aí nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Para esta receita vai precisar de 2 peitos de frango. Corte em rodelas finas. Vamos fazer pequenos cortes para quebrar as fibras e deixar o frango mais macio. Vamos temperar esse frango com sal a gosto, pimenta preta a gosto. Esfregue assim para que os temperos se misturem com o frango. Em uma tigela adicione uma colher de maionese, uma colher de sopa de mostarda e mexa para combinar despeje o molho sobre os filés de frango e com a ajuda de um pincel espalhe. Depois de fazer esta receita de frango, você não vai querer fazer outro. É simplesmente delicioso e muito fácil de fazer. Em uma tigela com 150 gramas de mussarela. Salsa a gosto e mexa. Para combinar adicione esta mistura em cima dos filés de frango. Espalhando assim e vamos enrolar. Assim que é recheado com essa mistura deliciosa que preparamos. O resultado é realmente incrível. Em uma panela adicione um pouco de azeite. Em seguida, coloque os peitos de frango um a um. E pincele com o restante da mistura de mostarda e maionese. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por 35 minutos. Depois desse tempo, eu tenho o restante da cobertura de mussarela e salsinha. Deixe em fogo baixo até o queijo derreter. E o nosso frango recheado está pronto. Olha que delícia que ficou. Dá até água na boca. Aposto que você não vai mais fazer frango de outro jeito. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.